Só quero que me dê uma coisa Bunda, 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 bunda Quero bunda, quero bunda, quero bunda, quero bunda Bunda, bunda, bunda Só vou te pedir uma coisa Porra meu camarada, que é aquela porra de guia turista Puta que pariu né menino, já tá atrasado Já tô puto com essa porra já Vai amiga, para daqui a pouco, tô com uma cara de tacho aqui Só se for você né Rapaz, como é que tu trouxe com minha mulher porra Não faz isso com minha amiga não bichinho Amiga não, você acabou de conhecê-la Ela não é que meu rapariga não, mentira, que a gente só conhece-la Isso aí, isso aí, tá com o Doutor Coutube Mulher, mulher, mulher Nós somos uma amiga lá da Bahia, de muito tempo Cadê esse guia que não chega? Ó o filho de rapariga lá Olha ele lá Amado Oi gente Eu tô atrasado Atrasado Mas eu tô aqui pra ajudar você É que eu tô atrasado nervoso Bom, tá quem pariu Foi o que ele falou mesmo, né? Eu não sei nem mais nada Eu sei o que ele falou Ele falou que 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 Eu não entendo Eu vou falar Postuoumo dá uma volta com uma guaratiba Socialismo Parece que é um pajé Nossa Porque eu quero andar com o bug, olha Foi vener, né? E foi o caburninho Essa favela é cheia de bandidos, mas a gente para senti pra se fudê Porque você conhece tudo aqui, é? Filho, eu sou carioca de inocência, né? Ué, eu vim no jornal que tá foda, é isso aí, menino. A bala pedida tá comendo solta. Só não quero que a bala fura minha cabeça. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem. Porque eu sou é homem. Mas, 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 mas vai ficar aqui conversando. Vem, 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 vem. Calma, homem, não se atre... Não se estresse, não, tô indo. Olha a furada, puta que pariu. Furada nada, para de paranoia. Ai, meu pai, eu sou muito nova pra morrer. E morrer o quê, menina? Ai, ai, eu não sei o que vai acontecer comigo. Ai, porra. Ai, porra, pros credos que é pobre. Eu prefiro minha Bahia que o meu mar. Não é desse jeito, não. Desse jeito eu vou pro Ceará. Desse jeito, pros credos, Deus vem lhe. Eu venho a voltar. Vamos parar por aqui. Porque é, 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 pra pra, pra, é, é linda. É linda, é linda, olha pra praia linda. Porra, mãe, essa é lama pura, velho. Caralho, esse, esse, esse gago pros credos. Só leva a gente pra pra lá. Acho que foi mais fera essa porra. Meu Deus. Cé, limpa, eu prefiro minha Bahia, sabe? Você que eu tô noidado. Comprece é essa, meu Deus. Oh amiga, tu tá sentindo um cheiro brabo aí não? Que cheiro? Deve ser da maré que tá pôndre, Miriana. Não tem quando a gente fica muito tempo sem tomar banho? Eu não sei. Aí não sabe aquele aroma estranho? Aquele cheirinho de... De bacalhau malhaçada. Ah tá, porque os cariocas são muito porcos, sabe? É você, né? Eu não fiz porra nenhuma não, olha só. Olha como é que o mar tá podre. Olha, muito tempo no avião não tomou banho, hein? Não, tomei banho assim. Deve ser de menina que tão com piro mal lavado e fica prendendo desse jeito, sabe? Pera aí ô parceiro, eu não tô afirando porra nenhuma não, eu lavo bem direitinho essa porra. Cruz credo. Ele pode até tá sujo, mas eu só lavo adindo. No sujo o cacete, tá viciôme. O que que ele falou? Ele falou pra... Ah tá, aqui é o desgoto aberto. É, isso mesmo, isso mesmo. É, isso mesmo. Eu falei que os cariocas são porcos, você não acreditou em mim? Ó, olha lá. Tem até um urubu posando ali, menina. Por que esse novo tá levando a gente? Eu não sei, só sei que eu tô cansado de andar. E eu também, eu quero descansar, sabia? Eu quero parar num bural. Eu vou... 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 Pô, meu camarada, eu vou marcar o 10, tô entendendo porra nenhuma o que esse gato tá falando. Não, não, não. Cala a boca, ele tá falando assim, ó. Ah, eu vou marcar o 10 por aqui. Eu não, eu vou... Ah, vocês que sabem. Eu vou atrás do gato que eu não quero morrer de vocês nem de fome. Pois é, né, mulher? É. Ah, mãe, tá com a água tona, mas cadê esse gato, menino? Eu só sei que meu saco tá assando. Que isso, menino? Viz, que saliência! Faz isso perto de mim, não, só não vou sacudar. Pois é, porque os cabelos ficam assim, aquele negócio incomodando, sabe? Viz, que nojo é cabeludo, meu Deus! A tua periquita não é cabeluda, não. Não, ela é raspada porque eu não quero ser nojento. Ai, cruz credo! Eu sou uma pessoa ruim, cruz credo é você, cara. Bichinho cabeludo que é mais gostoso, dá mais... Eu não acho, não, porque espeta do gosto. Não espeta nada, mulher. Ah, não, eu não gostei, não. Nossa, meu anjo, eu sentei aqui, eu tô sentindo um negócio. Ai, um negócio... Ai, na minha bunda, ai! Tá pedindo? Ai, meu Deus do céu. Tá pedindo, tá pedindo? Ai, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Ai, dá muito gostoso o negócio na minha bunda. Manda que pariu, caralho! Ai! Ah, que 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 é o... É o PIIA de... Goura-��os Tão vendo uma... Cadê os outros dois? Pois é, menina. Ué, sumiu hoje? Pois, não é que ele estava falando que ia descansar? Ué, mas eles estavam atrás de nós, sabe? Andamos igual uma lerda, assim. Mas desse tanto que a gente andou, cruz escreve. Ai, me perdi, agora eu tô no fim do mundo, ué. Meu, olha esse lugar aí, ó. Ué, cadê o Gaguinho que tava aqui, hein? Mas o Gaguinho... Cadê o Gaguinho? Ah, o Gaguinho foi embora quer comida e carro. Minha Nossa Senhora dos cabelos do cu, cadê o Gaguinho? Ué, se o Gaguinho não tá aqui, ele deve ficar com os outros dois. Ai, meu pai... Ah, quer saber aí? Tá bom assim, o Gaguinho não tá aqui, tem mais tempo pra morrer. Tá bom o quê, mulher? A gente tem que encontrar esses caras, meu pai. Olha só, os cabras safados vão vir atrás da gente de qualquer jeito, porque a gente tá com o dinheiro da passagem. Eles não vão querer dormir aí, vão. Pois é, mas eu quero um vaso pra cagar, minha filha. Tanta água aqui, sabe que os caracas cagam direto, menino? Mas eles cagam direto assim, não dá, eu vou cair, menina. Menina, olha só, é só você apontar, preparar e atirar. Pra você é fácil, né? Tem dois buracos. Ué, eu vou cagar com um buraco da frente, só caga com um buraco de trás, menino. Que coisa feia. É, pois é. Caralho, puta que pariu. Essa doida, se eu for ganhando rabo aí, me deu uma vontade de fazer um bagulho. O quê? Fala. Mas tem que renovar, a gente só faz a mesma coisa de quatro, papai e mamãe. Vamos renovar, vamos fazer em pé agora, bora. O quê? Fazer o quê? Ah, já sei aquela brincadeira, né? Que a gente viu um filme, adoro, 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 adoro. Ai, eu fiquei muito excitado naquele filme. Ai, adoro, puta que pariu. Ai, meu peixe já chega até. Mas, Patu, Patu, eu vou fazer assim, eu quero nós dois de olho fechado. Aí a gente vai ficar pensando naquele filme, como se a gente fosse aqueles dois, entendeu? Ai, adoro, 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 adoro. Então vamos começar agora, adoro, vamos começar. Eu, menina. Ai, mas esquece isso, sabe? Porque o Ita me dando uma vontade de fazer um negócio diferente que eu nunca tinha feito antes. O quê? Cagar e mijar ao mesmo tempo? Pode falar de cagar e mijar, outra coisa é melhor dar. Dar. De olho fechado. De olho fechado. Em pé. Em pé. Ai, mas aqui tem muita gente, olha só, muita gente olhando pra nós. Menina, é o que eu tô pensando, menina. 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 Se for desavergonhência é isso mesmo, porque eu tô toda me querendo. Menino, pode ouvir um filme também, menino. Que filme, menino? Chega e fale mais. Um filme onde a gente tinha que fazer em pé. Mas foi disso que eu disse, que eu queria em pé, de olho fechado. De olho fechado, assim. De olho fechado. Cara, pra tornar mais emocionante. Ai, eu posso imaginar tua periquita cabeluda. Eu posso imaginar teu saco raspado. Pois é, menina. Ai, eu gostei. Vamos. Então vamos fazer, que eu quero sentir o negócio placa, placa, placa. Tá, mas vamos caçar um lugar melhor, porque aqui não tá muito bom, não. Vamos, velho. Essa moita aqui é uma boa, mas a gente tem que começar a ficar dele fechando daqui. Mas se o carro pegar a gente, maluco? Filha, já tá perto da moita já, rapaz. O carro não passa de atrás, não. Ai, então vamos. Ela tá coçando aqui já o bagulho aqui, ó. Ai, velho. Eu vou fechar o olho. Eu vou fechar o olho. Ah, eu também já tô tudo fechado já. Mesmo na outra porta. Menina! Olha que matinho gostoso! Lugar besteque pra fazer. Inhé com inhé. Vamos começar logo, menina. Fecha os olhos, fecha os olhos. E vamos, sim, tá? E você, meu repolho? Ô, moleque, ele é tu, porra. Vem cá. Achei. Não, é tripilão! Tô inscredo! Porra, viu? Sim, meu preto, tô toda me querendo. Vem logo me comer, velho. Cadê tu? Hum, ai, que fogo. Ai, tá me subindo. Tô ficando com o carro. Cadê você? Cadê? Cadê? Ui! Ah, pode vir, meu amor. Que eu tô aqui. Quente, quente. Prontinha. Prontinha. Toda abertinha. Só o de baixo que ainda não tá. Puta que pariu. tá. Tchau. Tchau. Nossa, tá muito gostoso. Cadê tu? Cadê? Ai, vem logo que eu quero. Ui, achei! Ui, achei! Ai, achei! Ai, achei! Ai, que coisa! Que coisa maravilhosa! Puta que pariu! Puta que pariu mesmo, menina! Ai, você é muito gostosa! Ai, que coisa boa! Olha só, só tem uma questão. Posso abrir meu olho que eu tô mandinha pra abrir meu olho. No três, menina! Não dá. Vamo lá, hein! Um, dois, três! Meu pai! O que 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 é isso, menina? Que coisinha de Jesus é essa? Tá amarrado! Xuxa! Que coisa! Que bruxaria é essa mulher? Cruz credo! Eu tava aqui com minha pretinha. Aí, aí você vem e aparece assim. Eu tava procurando você, menina! Cruz credo! Tá amarrado! Maria, eu que falo que bruxaria é essa? Eu tava aqui, eu tava aqui. Toda aqui, toda aqui com meu namorado. E chega você! Ah, essa lagartixa do caramba! Ui, que calor! Caraca, me levantei toda! Ui, que camisa é lagueta! Ui, que camisa é lagueta! Ui, que camisa é lagueta! Maria! Que? Não, você não é minha cunhada, rapaz! Ué! Paulo! Que cueca mais... Não, eu não vi isso! O que que você tá fazendo aqui, menino? Rapaz, bem que eu vi que a buceta tava muito apertada! Hum, hum! Não, mas chega! Mas a minha matéria, você tá arrombada, é? Mas, rap... Não! O que me interessa é isso, rapaz? Eu e você, você e eu! Isso não pode! Ué, mas eu não tava contigo, não! Tava com meus olhos verdes, menino! Ai, minha neguinha! Ué, até que pariu, fodeu! Ai, meu magrinho! Eles ali! Seu salafraio desgraçado, filho de uma égua! Ô, jumenta desgraçada! Ih, não fala essa porra pra mim, não! Que de quem comeu não gostou! Tu tá sacanhando minha cara, é? Ah, para daí, tá? Que você fez a mesma coisa! Não, mas você fez primeiro! Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Tá me traindo? É isso aí, que porra! Eu não tô te traindo não, tá, irmão? Esse filho da puta, que que é safado demais! Ele reconhece! Ele reconhece! Não reconhece! E você? Tá dando oficina aqui com meu marido? E você que comeu meu marido? Você que comeu meu marido? Tá falando do quê? Caralho, caralho! Olha só aí! Eu vou levar um embaixo! MÊM полa vai acabar entre nós aqui, são nós quatro que sabe. próximo número 8 esse turista agora, esse morro pra ajudar a gente pra te meter o pé. Vamos lá. Não fala pra mulher e pra mãe de vocês, senão fodeu pra mim. É verdade, é verdade. É verdade. E tira logo minha camisa que tá fria. Meu Deus, o que é isso? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Irmão, vamos fazer uma troca ao marido de aluguel. Eu fico com ele por enquanto. Nada disso, mulher. Tu para de ser, tu para de ser piranha. Piranha? A mãe tá abusada. Tira a mão da minha mulher. Tá gostoso, meu camarada. Tá gostoso é o caraca. Vamos ali pro Matinho que o Matinho tá bom, vem. Matinho o que? Eu quero ir pra casa. Vem cá, amigo. Vem cá, vamos terminar o negócio que a gente começou. Vem cá, vamos terminar o negócio que a gente começou. Vamos terminar o negócio que a gente começou. Vem, vem. Seu corpinho gostou dessa banha. Essas peitinhas grandinhas. Não quero saber de nada não. Vai pra puta que eu faria. Ah, fodeu.